Música Benitelli captura o nosso suspeito Sanolores Nen, Nebedes confia em válvula e a confronto suco Lorba no Carabao. Comandante Interino Operação Nacional, Superintendente Cefi Nater Seu Fraja Soares Martinsa Teten, caso confronto suco Lorba no Carabao, município de Baunaru. Benitelli capturou o suspeito Sanolores Nen, onde submeteu o primeiro interrogatório no tribunal. Ita identifica autor baia conflito, né? Ita apresenta ba tribunal distrital suai, irra na entolo maquetan prisão preventiva, siracelo retantir. Sim, husi siran na inira nebema kit identifica, se descobre tan autor se selu, no se sai mandado detenção para atubele, foto sirapada por responsabiliza, sirne actos, crime, nebema ser halu. Na terse hatutan, jovem na irua nebe diskonfia, retantir husi penteli, to agora sir sedauka presentaan ba polícia hodihalo prosesu. Husi ruane, ida sir asaltumalu, mos resulta em mekanik, e ato saun polisi inian hodihalo, prevensaun per la bele, hamosu, botnebe periguliu, nem mos halos sirakanik, mas até agora, sir, barra, husi siramakasidauk apresentan a polícia. Há uan uan sir sai vítima, italian sai vítima, ka suspeito, a polícia nen, ni nia alvo ma ka suspeito, los, ba, ema, baibai. Mas se acara sir sinta saí vítima, se tenke apresenta ser enean, para o de proceso agar. Equipa conjunta nebe composta husi departamento de investigação criminal et an apoio husi UEP, DINF, no FFDT li, captura suspeito hirak ne, iha domingo, semana, ne. Geffriano oki, Tito Silva, Ziamen.